Sou Citeo Telecom, a melhor internet 100% fibra óptica, já disponível na sua região. Vem aproveitar a promoção do mês das crianças com zero de adesão. É isso mesmo, taxa zero de adesão. Você não paga a taxa de instalação. Já pensou que coisa boa? O que era bom ficou ainda melhor. É 100% fibra óptica. É a melhor internet já disponível na sua região. Confira os nossos planos. Fale pelo WhatsApp 0 operadora 11 23 91 1929. Ou pelo telefone 0800 591 3181. Acesse o site socitel.com.br. Sou Citeo Telecom, a melhor internet agora disponível na sua região. Bem pertinho de você, na rua José Maria de Melo 253 Vila Francisco Remakes. There's no... There's no...